Onde o Senhor Mãe chamou-me para me ver, onde eu disse Ele veio como cordeiro e voltará como leão a tribos de rodar Jesus, ele morreu com a coroa de espinho, Jesus voltará em glória Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não atrás de Jesus Cristo Então 14 e 6, aleluia Nesta sexta-feira, Mãe Mencionária, dia 16 de junho de 2003 As 11 de 5 da manhã, Deus é maravilhoso E eu vou estar voltando, aleluia